Nossos irmãos tão morrendo de massa Ha! Filha da puta, cheira pó, não é legal desgraça Eu nem falo da moda, a moda é foda, o foda é a moda Fudei com a família que acorda às cinco Trabalho e se afoga numa de deprê preocupada com a filha Sem drama, ideia certa, é vida insana E mesmo tu sendo merda Existe alguém que te ama Tá certo? Vou encontrar você, tá? Aí, moleque Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Uou, uou Uou, uou Uou, uou Ê, ê, mano É Olha só Calma aí, negão Olha só É Você tinha ganhado, Jimmy É Será que ganhou? Essa é a história que o soldado agora já narrou Esse cara é gastação Ele gasta tudo da cidade Mas todo mundo já se tocou que cê não é MC, cê tem muita ruindade Sabe que você é muito ruim, não sabe improvisar, gosta de fazer gastação Daqui a pouco vai falar que o soldado que tem a cabecinha vai dizer que tem um cabeção Cê tem que gostar de zoar a pessoa, gosta de usar as suas vestes Você ia achar o MC muito tranquilo, será que é o Cabral da Peste? Não sei Quem é esse MC? Mas tudo bem, vou te dar uma chance Aproveita, eu sei que cê é alto, só que o soldado é bom no alcance Até porque o soldado é sinistro e comigo é melhor cê não se mete Cê pode ser grande, mas só que o soldado te dá toco se você for no basquete Olha só o soldado que eu vim falar, só porque o mozo faz gastação Olha só que se eu quisesse te gastar, eu falava que você é bom no alcance É o Oscar matador de tubarão Olha só que eu mando no improvisado, presta atenção que agora eu mando a picadilha no rio Olha só que você foi o cara que eu na mente do tubarão e fez ele virar golfinho Olha só que eu to mandando no papo, olha só que agora eu to mandando uma improvisação Não, você não é o Oscar, por favor, não tenta fazer essa cara de pichação Olha que eu to mandando agora aqui no Ibalo, pode crer que você não usa crack Mas se eu fosse falar que você tem um cabeção, fazia que se é crocudo e falava que é mini crack Olha só que eu to mandando no papo improvisado, bebe água ai porque agora ta com sede Vai lá pro BZF que agora cê tá frito, entra aqui na roda que eu te passo o cacete Ui, caralho, acabou pra começar mais rápido É, ô, negócio é a parte, é, vamos pra votação Aí, muito barulho no primeiro round Aí, família, bonito, bonito Aí, moço finalizou, quem acha que ele merece levar o primeiro round faz barulho Certo, o MIS quer ter um soldado Quem acha que ele merece levar esse primeiro round faz barulho Soldado Uou, uou Calma ai, calma ai, vamos gritar galera, escolhe um e grita, soldado Uou, moze Uou Ixi, ta mesmo, entende Eu acho que deu mais dois, mano Eu acho que deu parecido, se acabar mais um Mão pro Moze Já vou contar, foi muito parecido Vou contar aqui, um, dois, três Eu grito achei que tinha mais Segundo rápido É, soldado, mão pra soldado 11 pra Moze, hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 11 Já passou Soldado a zero É real, real Será que ganhou? Será que ganhou? Vai feijó Vai feijó Real é geral desse álbum Valente rinal Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, uh Geral levanta a mão Os bordoo, as minisc可以st a ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os bordoo, as miniscca kann Ai beleza soldado, entendi só levado, quis falar de basquete, dar um toco meta cravada, o bagulho é improvisado, pode crer agora não tem, vai eu eu pra cá é 0 a 100, olha só que eu to aqui agarrendo improvisado, olha só que agora eu te mando o papo, pode crer que agora eu passo a foice, lembra, esqueci de novo, vai, o bagulho é o que eu to mandando aqui na stit, ae galinho, mira e stick, olha que agora eu to mandando aqui tá rindo, pode crer não acha que o céu tá caindo, mas olha só que agora eu mando aqui no cerol, é o galinho que fez sucesso no beisebol, olha só que agora eu to mandando aqui no track, cê fez sucesso no beisebol, ou no basquete, ooooh, 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 soldado volta, vou pedir aqui pra vocês ficarem aqui, soldado, porque ai você ta andando pra trás, ai ele tipo que ta andando pra cima de você, é, acontece, mas é isso, esquece, vai, vamos pra batalha, todo mundo levanta a mão, soldado volta, voa, cadê teu soldado geral, voa, 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 o que as tem isso, olha só pra voa? cê falou, no céu caiu, isso é um grande mistério, depois cê chamou o OPC de nota 0, falou que é 100, e a gente fez a levada, no conteúdo cê é 100, nada, cê não deu nenhuma idéia, nenhum argumento, voce não conseguiu cantar com seu sentimento, errou, caramba, errei novamente, Você erra em questão de raça e é muito inteligente. Isso é uma prova do quanto você é MC Win. Tem um mistério, isso aqui é o número 3, pra provar que você nunca será e nunca será o bola da vez. Sabe que no basquete você vai dar até um topo, mas contra o soldado é pagar de louco, porque o soldado bota pra você passar sufoco. E depois eu jogo de novo e viro o jogo. Aí barulho pro segundo round, por mim. Aí porra, vocês tão cansados? Certo? Soldado finalizou. Quem acha que soldado merece passar pra próxima fase faz barulho? Comente quem acha que morra e se leva pro terceiro faz barulho. Caralho, ganhei doidão! Caralho! Brilho! Pá galho! Não era pra eu tá vigo, deram berê, Tíовых do Covid Jovem preto!